Ainda dentro desse mundo de dados, mas agora falando um pouco mais da outra certificação que você tem. Você tem a certificação de Scrum, não é isso? Sim. Perfeito. Como é que é o desafio do Scrum Master no dia a dia, lidando com projetos que são voltados para dados? Para construção de BI e coisas desse tipo? O maior desafio é conseguir manter, primeiramente, a equipe focada na sprint, porque acontece muito de surgirem demandas de última hora, né? Só que a gente tem que, no início, a gente até, eu fui um pouco inflexível para a gente, pelo menos, pegar o espírito da coisa. Então, eu não deixava nem pensar. Não está na sprint nem olha. Agora, a gente já consegue deixar uma gordurinha, assim, na hora de estimar o que vai ser feito naquela sprint. Então, se acontece, se aparece alguma urgência, a gente consegue lidar. Mas, com certeza, esse é um dos maiores desafios. E outro desafio é conseguir fazer com que todos os membros da equipe percebam que eles têm autonomia, tanto na hora de tomar a decisão do que vai ser feito, e aí eu estou me referindo especificamente à equipe de desenvolvimento, né? Então, eles terem essa postura de decisão mesmo, em relação ao que eles vão fazer, e também de se responsabilizar pela entrega e não pela atuação. Então, o que importa não é onde você está atuando ou quanto você atuou, mas sim como você está, através dessa atuação, óbvio, colaborando para a entrega daquela sprint. Isso é difícil. E como é que você acha que a gestão de dados, essa cultura de dados, análise, exploração de dados, elas ajudam no processo do Scrum, na gestão de squads, de sprints? Bom, ajudam nas decisões que a equipe vai tomar em relação ao desenvolvimento, né? Ou aos desenvolvimentos. Então, um dos meus papéis como Scrum Master, inclusive, é facilitar o trabalho deles, trazendo um reflexo, né? Os indicadores, exatamente, nos trabalhos deles. Então, a gestão de dados é fundamental. Obrigado.